Olá, muito bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos juntos hoje agradecer ao nosso Deus Criador, porque até aqui Ele nos ajudou. Vamos reconhecer toda a força que Ele tem nos dado para prosseguirmos com as nossas batalhas diárias. O Senhor tem controle das nossas vidas, porque já entregamos a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. E por isso descansamos em Teus braços, confiantes na nossa vitória, enquanto oramos e glorificamos o Teu Santo Nome. Vamos juntar a nossa fé nesta nossa corrente de oração para aclamarmos ao nosso Pai. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para fazer a Palavra de Deus alcançar mais vidas. E vamos profetizar com toda a nossa fé para Deus realizar as nossas bênçãos. Senhor, traga a Tua resposta urgente em minha vida e me abençoa. Em nome de Jesus, entregue todos os seus pedidos para Deus e confia. Senhor, traga a Tua resposta urgente em minha vida e me abençoa. hoje é terça-feira dia 31 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo Teu amor e por toda a Tua bondade por nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e que abra todas as portas do céu para derramar as Tuas infinitas bênçãos e infinitas bênçãos sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias e amigos. Que esta terça-feira seja repleta da Tua presença, do Teu Santo Espírito e da Tua paz. Que os nossos projetos prosperem. Que todos os nossos caminhos estejam livres e desimpedidos. E que as nossas atitudes sejam iluminadas pelas Tuas poderosas mãos. Que não nos falte força e fé para enfrentarmos todas as batalhas e dificuldades que virão. Que o nosso coração transborde da Tua alegria e que assim possamos alegrar a todos ao nosso redor. Que a Tua providência venha abrir todas as portas e conceder o entrego para esta pessoa desempregada. Que neste dia o Senhor possa trazer a provisão e o alimento para as nossas casas, o pão para a nossa mesa. E o alimento do nosso Espírito, que é a Tua palavra. E que no nosso lar não nos falte a Tua presença. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos pedir o Teu perdão, porque tantas vezes duvidamos de Ti. E sentimos medo do que pode acontecer. Tira de nós, Senhor, a nossa falta de fé, o nosso egoísmo e as nossas preocupações. Joga fora a nossa ansiedade, meu Deus. E nos ajude a colocar a nossa total confiança em Ti. Pois queremos nos entregar a Ti completamente para fazer a Tua vontade em nossas vidas. e escolhemos descansar em Teus braços e crer que o Senhor é conosco e que a Tua mão já está sobre nós, dirigindo as nossas escolhas e nos fortalecendo com Teu Santo Espírito. Cura as nossas feridas, meu Deus, e ilumine os nossos passos. Entra na nossa casa, Senhor, e restaura os casamentos destruídos. Reconstrói os relacionamentos em crise e acaba com toda a contenda, com as brigas e a desunião. Traga a Tua paz, Senhor, o Teu amor e a Tua harmonia. Promove o respeito, o companheirismo e a compreensão. Reforça as estruturas desse lar. Reconstrói as bases dessa família. E peça que Satanás destrua a alegria e a felicidade dessa casa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículo 12, e diz assim Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos hoje aqui, diante da Tua gloriosa presença. Senhor, Senhor, só Tu podes preencher o vazio e tirar a tristeza que está no nosso coração. Tu és a nossa única alegria que não podemos perder na vida. Tudo o mais é passageiro e pode mudar. Mas a Tua palavra não muda e o Teu amor por nós é eterno. Ajuda-nos, então, Senhor, a lançar sobre Ti todo o fardo pesado de tristeza que carregamos. Pois mesmo nos momentos em que sentimos incapazes de suportar tanta dor, o Senhor nos conforta. Reconhecemos, Senhor, que a vida deve prosseguir e por isso Te pedimos que nos ajude a dar o próximo passo. Pois só Tu, Senhor, tens o poder de restaurar até mesmo o coração partido. E confiamos que segurará a nossa mão e nos guiará até que possamos sentir a Tua luz na nossa face e a Tua alegria inundando novamente o nosso coração. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Poloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo e que realize o desejo do Seu coração. Abençoe o Teu lar, Senhor, e coloque as Tuas mãos sobre a Sua família. Traga fartura para a Sua mesa e provisão para a Sua casa. Abre todas as portas de emprego para este irmão. Abre todos os seus caminhos. Tira todo impedimento que esteja atrapalhando esta pessoa de ser contratada e faz ela assinar agora a sua carteira de trabalho. Entra com o Teu fogo santo, meu Deus, e abençoa este irmão que hoje passa por tantas dificuldades e traz o Teu refrigério e a Tua provisão. Inunda o Seu lar, meu Pai, com as Tuas infinitas dádivas de amor e de paz. Reconstrói os Teus planos, meu Deus, renova os Teus sonhos, restaura a Tua história e traga a realização de todas as Tuas promessas. Agradecemos, Senhor, por não desistir de nós e por permanecer ao nosso lado. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.